Mãe de Deus, é boa a vida em vossa mãe, filho segura em vossa vida, a nossa própria louca vem. Glória e glória, Mãe de Deus, é boa a vida em vossa mãe, filho segura em vossa vida em vossa patria, filho segura em vossa vida em vossa patria, doua lei, filho segura em vossa vida em vossa patria, doua lei. Amém.